Eu entrei nas artes marciais pelo meu pai, ele é judoka, e ele que me introduziu quando eu tinha 6 anos. Daí eu comecei a fazer Muay Thai, depois eu entrei no Jiu Jitsu e com 18 anos eu treino em um MMA profissional em São Paulo, no Brasil. Meu nome é Taba Tahiti, tenho 26 anos e sou de Birigui, São Paulo. Eu sempre fui apaixonada pelas artes marciais e no meu Muay Thai eu tive a oportunidade de lutar MMA pelo meu Muay Thai, os meus coaches viram que eu tinha potencial, então me perguntaram se eu tinha interesse, e aí eu comecei a fazer Jiu Jitsu, e tentei o MMA e me apaixonei, e daí então eu tive esse foco de construir minha carreira no MMA. Eu tive uma oportunidade de ir para o Japão, morar lá, então eu lutei num evento que chamava CESA, é um MMA com regras, time versus time, então eu morei no Japão por um ano, e aí eu decidi vir para os Estados Unidos, para a Califórnia, para disputar os maiores campeonatos de Jiu Jitsu, os mundiais aqui, e aí dediquei dois anos da minha carreira só no Jiu Jitsu, para me aperfeiçoar nessa arte, então eu voltei para o MMA depois disso. Eu recebi essa notícia dois dias atrás, foi de última hora, e eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente entrar no show, e conversei com o meu time, e decidimos que a gente ia aceitar, e estamos aqui. Bom, a expectativa está grande, a gente estudou bastante a adversária, ela é uma striking de alto nível, mas acredito que a gente tem bastante chance aí, conversei com o meu time, e correria, bastante coisa para fazer aqui, e estamos confiantes, e acredito que vai estar muito certo. A minha imagem, eu quero passar para as pessoas, o meu objetivo é inspirar pessoas, para elas acreditarem nos sonhos delas, porque eu provei para mim mesma que, quando você faz o que você ama e se dedica, você pode chegar em qualquer lugar, então eu quero passar isso para as pessoas, eu quero inspirar que qualquer coisa, qualquer meta que você tem na sua vida, se você fazer com muito amor e dedicação, você pode atingir qualquer objetivo, e pode chegar onde você quiser.